Os deputados da Comissão Externa do Coronavírus ouviram explicações dos responsáveis pelas pesquisas da vacina russa. De acordo com eles, a vacina traz uma partícula do RNA do coronavírus que é introduzida junto com dois adenovírus humanos. Aplicada em duas doses, o organismo desenvolve anticorpos contra a covid-19 que podem durar dois anos, de acordo com os pesquisadores. 100 pessoas russas vacinadas permanecem imunes já por cinco meses. Agora, a pesquisa vai entrar na terceira fase, com a imunização de um maior número de voluntários. Esses ensaios de 40 mil pessoas na Rússia vão começar já na próxima semana e vamos ter em outubro, em novembro, os resultados de todos os ensaios e vamos poder partilhar toda essa informação. Graças a essa tecnologia que proporciona essa informação genética ser introduzida no nosso corpo, é muito eficaz. O diretor-presidente do Tecpar, o Instituto de Tecnologia do Paraná, também participou da audiência. A instituição é parceira do Instituto Gamaleia, que executa a pesquisa na Rússia. De acordo com Jorge Calado, os estudos já desenvolvidos mostraram que a vacina russa é segura e eficaz. O Tecpar deve participar de uma fase de testes aqui no Brasil. É uma ação coordenada nesta fase inicial de formatação de um protocolo de pesquisa, de validação, que será submetido à Comissão Nacional de Ética e Pesquisa, inicialmente e após a Anvisa, para as devidas autorizações. Inicialmente, buscamos a realização da fase 3 no Brasil e, na sequência, a questão da própria fabricação em território brasileiro, possivelmente de uma forma consorciada. O embaixador da Federação da Rússia afirmou que o Brasil é um parceiro importante para os russos. Além da capacidade de produção em larga escala, o Brasil tem um sistema de vacinação pública reconhecido no mundo inteiro, o que foi lembrado também pelos deputados. Dentro do Sistema Único de Saúde, o Programa Nacional de Imunização é um dos programas que nos orgulha em função da sua trajetória, do seu histórico e da nossa rede de salas de vacinas que nós temos em cada um dos nossos municípios brasileiros. No mínimo, uma sala de vacina, conforme o porte do município, nós temos. Então, nós temos uma rede, uma logística e uma expertise que nos diferencia do restante do mundo. A Federação da Rússia, nossos cientistas, consideram o Brasil como um parceiro estratégico muito importante nessa tarefa também, nessa tarefa de criar uma defesa segura e absolutamente boa para nossos povos. E nós consideramos um fato muito importante que o Brasil deve ser, tem todas as capacidades tecnológicas, científicas, humanas, para ser um dos centros importantíssimos de produção e distribuição desse remédio, não somente para o Brasil, mas também para toda a região. Parlamentares afirmaram que é importante que o Brasil conheça e participe de todos os estudos que estão sendo realizados no mundo, já que somente com a vacina será possível retomar a normalidade. Eu inicialmente queria reconhecer o trabalho que esta comissão tem feito ao longo do foco importante desse país, nesse momento e do mundo inteiro, que é a busca por uma vacina. Durante todo o processo dessa pandemia, a comissão externa de enfrentamento ao coronavírus acompanhou cada etapa, mas essa talvez seja a etapa mais importante.